Meus colegas deputados, os senhores me conhecem, sabem da minha postura, bastante combativa, muitas vezes considerada polêmica, até porque hoje, nos dias de hoje, dizer a verdade muitas vezes é ser polêmico. Mas eu preciso dizer, meu caro deputado Adilson Troca, que hoje, durante essa discussão, para mim serve a hashtag SóObservo. Fiquei aqui só observando. Usei a tribuna uma única vez e retorno agora, primeiro para saudar o nosso secretário de transportes, deputado Pedro Westphalen, que fez um projeto muito bom, mas que foi a perfeição apençoado pelos colegas deputados de todas as bancadas que se interessaram por dialogar. Parabéns, deputado Pedro Westphalen, porque nós precisamos de união e de diálogo nesse momento. Nós precisamos da parceria de cada deputado estadual interessado em melhorar, deputado Enio Bassi, as condições das nossas rodovias. O deputado Sérgio Turra foi muito feliz quando disse que um colega poderia estar no mundo da Lua, porque hoje, quando se trafegam nas rodovias gaúchas, parece, deputado Pedro Westphalen, lamentavelmente, que estamos trafegando sobre a calota lunar, que estamos passando por cima das crateras lunares. E isso foi uma herança maldita deixada, sobretudo pelo governo passado do PT, que disse que a resolver a questão das estradas e, de forma demagógica, acabou com os pedágios existentes que, de fato, não estavam bem feitos, para colocar a EGR e fazer um cabide de emprego, que agora está passando a ser bem utilizada por este governo. Sempre fui a favor do fechamento, aliás, sempre fui contra a criação da EGR. Mas, estando aí, precisa ser bem aproveitada e precisa ser aperfeiçoada para que chegue o dia em que nós possamos entregar todas as estradas para que a iniciativa privada cuide com carinho. O que mais nós precisamos hoje é de capitalismo de verdade. Não o capitalismo de compra padril. Não o capitalismo que se associa ao governo para oferir lucro. Não porque lucro é a palavra bonita para o empreendedor pequeno ou que cresce mesmo grande, porque o lucro significa que o seu produto está sendo aceito no mercado. Não para oferir dinheiro de corrupção, que, muito bem dito pelo deputado Sérgio Turra, sobre os governos do PT, em vez de ser exceção, se tornaram regra. E hoje nós vemos o que está acontecendo com uma presidente que, graças à soberba e à arrogância, que nós vimos aqui também do PT no plenário, amanhã deixará o poder com uma votação massiva no Senado Federal. O que, hashtag, só observo na noite de hoje, porque já é noite, senhora presidente, é um partido dos trabalhadores isolado. Isolado. Com um deputado, inclusive, que meteu os pés pelas mãos líder postal, achando que estava lidando com os manifestantes do MMST, que são pagos para estar nas ruas, quando estava tratando com seus colegas. Ele veio animado das ruas, atacando os colegas, que aqui estão defendendo um projeto que é favorável a todos os estados. É isso que um colega deputado fez e parece que o chapéu serviu, porque começou agora a ficar exaltado. Senhora presidente, eu quero concluir aqui dizendo que nós precisamos de diálogo nessa casa. E o isolamento do PT com os seus satélites demonstra que os deputados do PDT e do PTB e do PP e de todos os partidos estão interessados num futuro melhor para o Estado, que estão querendo estradas melhores para todos nós. E estão demonstrando todos os colegas deputados que votarão a favor desse projeto de lei que são contra a roubalheira do PT, contra fazer o que o governo Tarso fez nas nossas estradas, que as transformou em tem justiços. Ou, diria eu, tem justiços. Cateras lunares que agora vão ser corrigidas com as concessões da iniciativa privada. É isso que nós precisamos com o projeto de lei número 47, senhora presidente. E é por isso que concluo dizendo que a soberba, a arrogância nesse plenário, isolou um partido e seus aliados que também em Brasília. sairá amanhã isolado do poder e eu acompanharei de camarote em Brasília o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Salve, salve os deputados valorosos que acompanham a sociedade gaúcha e votam a favor do projeto de lei 47. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcelo Van Rá.